De volta ao programa Essência Cultural tem a sua sequência e dessa vez eu vou chamar agora a poetisa Sônia Lopes. Chegando aí a Sônia Lopes. Sônia Lopes, seja bem-vinda ao Essência Cultural. Vamos mandar para o nosso telespectador o mais belo, o mais bonito, é a poesia, é a coisa romântica, é a coisa linda que é transmitir essa mensagem da poesia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vou falar uma mensagem para vocês, uma poesia em forma de mensagem, cujo título é Hoje. Hoje eu quero sair de casa, sem saber de nada, sem saber onde ir, nem aonde vou parar. Hoje eu quero criar asas, quero ser amada, quero ser mimada e também quero amar. Hoje eu não quero pensar, eu só quero ir onde eu nunca quis estar. Porque hoje eu acordei tão louca, que quero beijar-te a boca, mordê-la até fazê-la sangrar. Hoje eu brindarei numa taça, toda a minha pirraça, vou me embriagar. Vou beber de tudo assim como se fosse para me envenenar. Hoje eu não quero pensar, hoje eu quero ir onde eu nunca quis estar. E se você quiser me acompanhar, seja bem-vindo, tem mais um lugar. Hoje, eu só quero viver hoje, porque eu não sei se o amanhã vai chegar. Obrigada. Aqui perto da Abadia dos Dourados tinha um canoeiro, que ele era cego de um olho. E aí ele vivia, o serviço dele era atravessar as pessoas de um lado para o outro do rio. E um dia entrou um cego dentro da canoa para atravessar para o outro lado. E lá no meio do rio, entra um mosquito no olho do canoeiro, o olho que enxergava. E ele enfiou a mão no olho para tirar o mosquito e falou, pronto. Aí o cego achou que já tinha chegado, botou o pé para fora da canoa. Tchau, 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 tchau.